Existem algumas situações trágicas onde não temos absolutamente nenhum controle do que está prestes a acontecer. Considerando esse fato, imagine a seguinte situação. A namorada e o namorado do jogo Friday Night Funkin decidiram sair de carro um dia. Até que num infeliz acidente, a namorada acaba falecendo e o namorado vai parar no hospital. Quando ele finalmente acorda, ele será obrigado a enfrentar a realidade nua e crua. Este, senhoras e senhores, é o mod Static Memories de Friday Night Funkin'. Antes que você se confunda, esse mod não tem absolutamente nada a ver com aquele mod bem famoso aí que vocês já conhecem, que é o Everywhere At End of Funkin', tá? Apesar de aparentemente se tratar de um mod extremamente sério também, isso aqui retrata outros tipos de problemas, tá? Como, por exemplo, a perda, o luto e a esquizofrenia, o que pessoalmente pra mim também são assuntos bem sensíveis, tá? É exatamente por isso que eu decidi fazer esse vídeo de uma forma um pouco mais séria do que o normal. Esse mod em questão foi criado por uma equipe chamada Team Static, tá? Também traduzido como Time Estática. E existe uma tradução PT-BR dele criado aí por um indivíduo chamado Drop The Beat. Obviamente, ambos estarão linkados aqui embaixo na descrição, caso você queira conferir, certo? Porém, contudo, entretanto, jogaremos aqui a versão traduzida para ver, porque afinal de contas não é tão comum assim a gente jogar uma versão PT-BR da parada. Antes de partirmos diretamente para o jogo, que eu pessoalmente estou bastante curioso para ver do que se trata, não se esqueça aí de deixar o like aqui no vídeo para mostrar um apoio aí ao nosso trabalho e aos vídeos de Friday Night Funk que temos feito aqui. E aproveita também para se inscrever aqui no canal se você quiser ver mais conteúdo desse game e de diversas outras coisas que eu tenho para aprontar para vocês ainda. Dito isso, vamos partir para o que interessa e vamos ver do que se trata esse mod bizarro. Já começou com um lofizinho muito gostoso de fundo? Se prepare para algo completamente novo. É, é o que eu imaginava, né? Dá para ver pela tela de título nova que a parada vai ser bem mais para baixo do que a gente está acostumado, né? Então, aqui estamos, senhoras e senhores. Friday Night Funk em Static Memories, tá? Esse é um mod completamente novo aí que foi lançado recentemente, tá? Então, vamos ver do que se trata. Eu já imagino que a gente provavelmente vai ficar na bad depois disso aqui. Mas dá para ver que o logo ele está meio que se quebrando, tá ligado? E tem uma estática de fundo. E a musiquinha, obviamente, também é bem diferente da música do jogo original, né? Então, sem mais delongas, vamos ver o que a gente pode esperar aqui. Deu efeito sonoro diferente também, não consegui identificar o que é. Mas, olha só, velho. Já dá para a gente ver aí pela arte de fundo que a parada definitivamente está bem para baixo, tá ligado? Dá para a gente ver ali atrás um quadro da namorada com o rosto todo cheio de estática. E o namorado, provavelmente, com um sentimento de culpa pelo que aconteceu, né? Pelo que eu falei no começo desse vídeo. E, bom. Honestamente, eu já imagino que isso aqui vai dar muito ruim, tá ligado? Bom, vamos entrar aqui na info primeiro, porque esse menu aqui é novo, tá ligado? Team Static. Ah, aqui. Ok, obviamente, tem todas as páginas aqui de apoio ao jogo original, ao Quick Starter, a equipe que fez isso, basicamente, né? Então, vamos voltar aqui ao menu principal, certo? Como tem a opção, no caso, Options aqui? Ah, não. Só tem essas duas coisas. Ah, eu achei que tinha toda aquela putaria lá de você não errar nota e não sei o quê. Bom, normalmente, esses modos não são lá tão difíceis, tá ligado? E acabei de reparar que não tem Free Play aqui. Você não pode jogar as músicas aleatoriamente, tá ligado? Você tem que definitivamente seguir a história do bagulho. Isso já é bem diferente, né? Já dá uma linearidade que o jogo original não tem, né? Ele tem, mas, tipo, não é obrigado. Você pode jogar qualquer música que você quiser. Bom, só um detalhe. Esse jogo não tá completo ainda, tá ligado? Olha só, essa fase está bloqueada até você completar todas as fases anteriores. E essa aqui não vai ser a última fase, tá? Ou seja, você precisa terminar o prólogo pra depois você passar pra fase 1 que tem mais 3 músicas, tá? Então, sem mais delongas, vamos aqui no modo hard, né? Nossa, dá pra ver até que a pontuação da semana tá zerada, tá ligado? Ó, tem absolutamente nada, véi. Bom, tem aqui um computadorzinho, tá ligado? Ele me lembra honestamente o Rex, né? Que é aquele personagem muito legal. O computador jogador de basquete Michael Jordan, que a gente conhece. Não sei se essa é pra ser referência, mas enfim. Tá lá, Robo Heartbeats, né? Batida de coração de um robô. Vamos lá. Vamos ver o que a gente pode esperar. Nossa, olha a diferença absurda na arte do bagulho, véi. Bip, bip, bip. Ok, o computador veio falar com a gente, aleatório, mas ok. Olá aí, que bom de ver você acordado. É, alguns erros aqui ali na legenda, mas dá pra gente acompanhar, tá ligado? Então, isso aqui obviamente é depois do namorado ter acordado, né? Eu acredito que seja... Não sei se ele tava em coma, não sei se ele tava dormindo, mas a gente já sabe o que esperar aqui, né? Então, vamos lá. É, ou é bom. Não é nem que bom, ou é bom, tá ligado? Mas enfim. Ah, que quem é você? Será que não tinha a letra Q na fonte? Não sei, tá ligado? Mas enfim, de qualquer maneira... Ah, quem é você? Bom, eu sou o Bip, mas é claro. Quem mais eu iria ser? Bip. Bip, 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 bop. Será que tem a ver com um namorado só falar bibop? Será que isso aqui é uma espécie de prequel bizarro do Friday Night's... Não sei, vamos ver. Eu... De qualquer jeito, estou aqui para ver se você está se sentindo bem. Quer dizer, eu não tô me sentindo o meu melhor. Dá pra ver que ele tá, obviamente, com a cabeça machucada, né? Com uma roupa de hospital. Quê? Ah, não, não, não. Isso é terrível. Quê? Pera, não é isso. Nós precisamos te melhorar agora. Eu não posso deixar nenhum dos meus pacientes tristes. Não com eu por perto. Ah, fofo, né? Doutor Sem Pai... Puta, que nome bosta pra um doutor, né, velho? Imagina, o cara tá se formando na faculdade... Doutor Sem Pai. Tá ligado? Pô, aí eu chego os pacientes e falo... Porra, que pena, velho. Quando você perdeu o seu pai? Que pena, né? Brincadeiras à parte. É, Doutor Sem Pai de... Enfim, o Sem Pai da semana 6, tá ligado? É semana 6? Acho que é semana 6. Não iria querer deixar isso acontecer, não é mesmo? E, é... Eu acho. É bom ver que nós pensamos o mesmo. Hum, o que fazer, o que fazer? Ah, já sei. Por que não cantamos juntos? Cantar? Cantar. Hum, ele já tá... Ele já tá meio deprê. Provavelmente porque ele tá lembrando da namorada, talvez. Três pontinhos. Aqui? Sim! Quer dizer... É, ele definitivamente tá de luto. Quer saber por que não? Aí mudou de ideia, obviamente, né? Eu vou dar uma tentativa. Vai ser bom para eu cantar depois de todo esse tempo. Então já dá pra ver que faz um bom tempo que ele tá no hospital, né? Incrível! Eu posso fazer a música. E você, boyfriend? Vai cantar junto. Estou tão animado. Ok, vamos lá. Nosso ícone ali embaixo, diferente pra cacete. Vamos lá. Que bonitinho esse... Esse Sprite, ó. Obviamente tá sem microfone, porque não faria nem sentido ele ter microfone aí. Ah, é uma música remix da música do pai. Que da hora! Ele tá cantando então junto com o computadorzinho, tá ligado? É como se fosse meio que o tutorial, tá ligado? Caraca. Maneira muito inteligente de você incorporar a música do pai aqui. Nossa, ó. Ó o pitch box. Caralho. Eu ia falar uma coisa, mas é melhor eu não falar, senão eu vou zicar. Mas vocês estão vendo o que eu tô fazendo aqui da música, né? Vocês estão vendo o que eu tô fazendo aqui, né? Ah, eu errei alguma nota? Não é possível, velho. Mano, eu tava fazendo perfect na música. É, agora eu errei de fato, tá ligado? Mas, nossa, eu tava fazendo perfect no começo, vocês viram? Remix muito fofo da música do pai, mas meio depressivo, obviamente, né? Tô tentando analisar os detalhes do fundo, mas eu não consigo agora. Mas é um quarto de hospital, tá ligado? Ó, o pitch box é um milhão no fundo. Acabou? Ok, as bastidas do coração. Nossa, o computador tá todo borrado ali embaixo. Dá pra ver que o da morada, ele tá um pouquinho mais feliz ali embaixo. Ok, esse foi o prólogo, tá bem tranquilo, bem gostoso de se jogar, na real. E terminamos sem problema nenhum. Olha que bonitinho o Senpai, velho. Dessa vez ele não tá pixelizado, é realmente o Senpai mesmo nos gráficos do jogo original. Bom, temos três músicas aqui. Doctor, Medicine e Damage, né? Doutor, Remédio e Dano. Então, vamos lá. Loving Medicine. Medicina amável. Ele defende... Caralho! Nossa, velho, olha o hospital, velho. Olha essa cutscene. Caralho. Ó, tem cutscene completamente remasterizada aqui, velho. Que da hora. O namorado, ele tá, né, obviamente cansado. Então, como foi? Tô me escapando. Bip, bip. Isso foi ótimo. É uma referência ao fato do namorado só falar bip. Essa parte não tá traduzida. Acho que o cara não conseguiu, tipo, traduzir. Acho que ele só traduz os trechos do... Peraí, que porra é aquela ali embaixo? Por que o Lemon Demon tá no espelho? Aquilo é um espelho ou é uma janela? Não sei, mas o Lemon Demon tá lá, velho. Tá stalkeando nós. Eu achei interessante porque ele é o ícone do jogo, o Lemon Demon. Se você baixar o jogo aí, você vai ver que ele é o ícone. Então, isso já não me traz um bom sentimento, tá ligado? Você é um ótimo cantor, namorado. É, obrigado, bip. A porta abre. Hã? Ele tá muito bonitinho, velho. E dá pra ver que a voz é dele mesmo. Hã? Não é pra você ficar fora da... O computador sumiu. É, o Lemon Demon tá lá no espelho. Mano, que cara feio desse Lemon Demon, velho. É, então já dá pra ver aí que... Provavelmente, alguns sinais aí da... Talvez da esquizofrenia do namorado, né? Talvez ele tenha imaginado tudo isso. Enfim. Quem deixou o monitor de coração aqui? Eu juro por Deus, eu literalmente disse para eles... Olha, eu voltarei... Eu voltarei em um instante para o seu check-up final antes da gente te liberar. Então, ele já tá de saída do hospital. Nesse meio tempo, fique quietinho na sua, tudo bem? Hã? Tudo bem. Ótimo. E levou o monitor embora. Levou o Bip embora. Então, o Bip provavelmente foi, tipo, tudo imaginação do namorado, tá ligado? Então, já dá pra ver aí que... Tem algo errado que não tá certo. Né? A mão dele parece um pé. Mas a arte toda, velho, tá linda pra caralho, velho. Tá muito linda. O quê? Ele tá muito confuso, coitado. Ok, agora a gente entrou no jogo em si. Ei, obrigado por esperar. Me desculpe sobre tudo aquilo. A equipe daqui tá cheia de trabalho recentemente. É tipo um Grey's Anatomy, tá ligado? Bem, de qualquer jeito, vamos começar, né? A gente só precisa ver algumas coisas. De começo, vamos falar de como você está se sentindo. Eu entendo que você passou por muita coisa no último mês. Então, um mês que ele tá no hospital. Eu só quero ter certeza que seu estresse não causou nada ficar pior. E que todas as suas medicações estão funcionando normalmente. Se tiver algum problema, diga para mim. Acha que pode fazer isso? Hum, parece de boa. Ai, caralho! Que... Ok... Do nada. Do nada, tá ligado? Lemon Demonshipudem, velho. Ele tá com uns detalhes acima da cabeça muito bizarro, velho. Hehe. Maravilhoso. Tá, vamos lá. Vamos cantar com ele, então. Esse é o treinamento. Espera aí, tá... Ai, que fofinho. O namorado tá muito fofinho, assim, velho. Ok. Ok. Ah, esse aqui é um remix da primeira música do Sempai, lá. É, o remix da primeira música do Sempai. Vamos lá. Nossa, ele tá tudo derretido ali embaixo, velho. Que merda é essa? Ele tá tudo derretido. Olha lá embaixo no cursor, velho. Coitado. Olha, parece uma boa gente boa. Nem quer pegar a nossa mina. Fofo, achei fofo. Notas duplas. Pelo menos aqui tá funcionando, tá ligado? Imagino que essa seja a última versão do game. Vamos lá. Vou focar aqui nas notas. Ai! Que? 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 Que que acabou de acontecer, velho? Pera, que que acabou de acontecer aqui, mano? Mano, trocou... What? Trocou um lado? Que porra foi essa? Isso me pegou surpresa. Vai trocar de novo? Aí é foda você montar um full combo, né? Caralho, meu conselho. Aqui é feito da hora. Como que os caras fazem isso? Mano, que massa. Massa de pão, velho. Massa de macarrão, velho. Massa de lasanha. Vamos focar nas notas. Ai! Um monte de nota dupla. Mas tudo bem. Tamo indo bem. Tamo indo bem pra caralho aqui. Agora eu não sei se eles estão cantando de fato ou se isso é tudo na imaginação do namorado, tá ligado? Agora eu tô confuso. Terminando. Ótima primeira música. Uma versão mais pé no chão, né? Da primeira música do Senpai. Muito fofa. Muito fofa, velho. Adorei isso aqui, velho. Eu gosto que ele tá cheio de coração nele. Ó a musiquinha de fundo, ó. É como se fosse meio que uma música do Undertale, tá ligado? Só que é a música do Senpai. Hum. Então, pelo que você está me dizendo, alguns sintomas ainda estão presentes. Mas, pelo jeito, não precisaremos mudar nada. E a sua condição, você disse que seus pensamentos estavam bagunçados, correto? Sim, meio que eu não sei mesmo. É como se elas estivessem numa neblina ou algo assim. Meio difícil de explicar, sinceramente. Bom, isso é de se esperar. Nós ainda precisamos saber se não é algo muito grande. Só para ficarmos seguros. Vamos fazer alguns exercícios cognitivos. Exercícios cognitivos? Carinha de surpresa dele. Tipo, matemática. Nananina não, matemática não. Isso seria cruel. Não se preocupe, não é nada muito difícil. Eu só vou falar algumas palavras e frases e eu quero que você repita elas. Isso soa bem? Bibop! Não, estou brincando. Beleza, eu consigo isso. Tão estranho ver um namorado conversando normalmente, né? Sem irritar todo mundo que está no caminho dele. Então, ótimo. Vamos começar. Essa carinha eu achei meio suspeita do Senpai, né? Mas vamos lá. Bora lá. Então, acho que a gente vai ter que repetir as notas que ele toca, né? Obviamente. Que ele canta, né? Vamos ver. Que jeito genial, velho, de ele falar, tipo, ah, você tem que repetir o que eu falo, tá ligado? Testar o sistema cognitivo, certo? Exercícios cognitivos, né? Nossa, que remix da hora. Olha essas batidas, velho. Olha, eu já gostava muito dessa música originalmente, mas agora acho que eu estou gostando mais dela ainda. Tá muito da hora essa música. E o mod, ele está bem trágico, né? Mas ele está bem pelo chão. Por enquanto, ele está tranquilo. Dá pra tancar, tá ligado? Por enquanto, né? Vamos ver a última música. Vai que cai tudo por terra. Vai que cai tudo por terra. Ele está muito fofo. Quando ele não fala que ele vai botar tudo na... Vai fazer a gente engasgar com as bolas dele, ele é fofo. E eu sei que ele fala isso da namorada, né? Mas no caso, é nóis que tá aqui, né? Eu queria ver a tela de game over depois, porque eu sempre fico curioso pra ver esse tipo de coisa. Mas depois a gente faz isso. Vou focar em fazer bem aqui. Tem um vaso ali em cima com umas rosinhas, né? Tem uma bolsa de sangue em cima da cama. Agora eu consegui ver. Não tem muito detalhe nesse cenário, porque realmente é só um quarto de hospital. Só um que tá me deixando extremamente desconfortável é o Lemon Demon ali em cima no espelho. Essa parte sempre me quebra. Ok, tancando. Deu pra tancar, pelo menos. Mas eu fico muito bugado nessa parte, velho. Nossa, muito bem feito. Muito foda, velho. Muito foda isso aqui, velho. Muito foda mesmo. Super bem criado o mod. Super bem desenvolvido. Bem, eu tenho boas notícias e notícias ruins. Então. A boa notícia é que, pelo que eu posso falar, a confusão que você descreve não está prejudicando sua habilidade de funcionar normalmente. Mas, claro, não podemos ter certeza sem mais teste. Mas, por enquanto, eu vou dizer que você está bem. Entretanto. É preocupante que isso ainda esteja acontecendo. Mesmo que possa parecer nada agora, isso pode virar em algo muito pior ao longo do tempo. Eu tô perdido. Caralho, pro médico falar que ele tá perdido é foda, né? É, seus medicamentos parecem estar funcionando bem, então não pode ser por isso. E mais, o trauma crâniano que você recebeu do acidente se mostrou de não ter nenhum tipo de impacto permanente. Nossa, um trauma crâniano sem impacto permanente. É, ele não sabe, né, o que a gente tá passando, né, então... Ai, caralho! Oi! Tudo bom? Como é que você tá, velho? Hehe, é. Falou de trauma permanente? Fudeu. Ok, ele ficou puto. Tem alguma coisa que você não está me contando? Como assim? Tipo, tem mais alguma coisa ele perturbando? Ah, rapaz, você sabe que ele vai descobrir sobre eu, né? Puta, que da hora. Será que o Lemon Demon é como se fosse uma manifestação dos demônios dele, literalmente, velho? Do lado ruim? Sei lá, velho. Tá muito foda isso, tá muito interessante. Como que não? Não, eu não consigo pensar em nada. Desculpa, eu estou tão confuso como você. Ok, então. Eu só tenho mais algumas coisas para ver antes da alta hospitalar. Aí você deve estar pronto para ir. É, uma coisa importante que ele não deveria ter feito, né? Quando você está no hospital e a pessoa está fazendo um check-up, analisando como está a sua cabeça, fala tudo o que você passa na sua cabeça. Nunca omita nada. Tá ligado? Pronto para ir minha bunda. Ei, garoto, tá aí? Você não vai sair desse lugar. Quando descobrirem sobre eu, você vai ficar preso aqui. Mas ei, boa sorte. Ai, caralho. Ok, primeira coisa. 3, 2, 1, go! Tá. Essa aqui é a Thornis? É, a música Thornis. Vamos lá. É, o bom que ele não está sendo possuído por nenhum demônio, tá ligado? Pelo menos. Eu percebi que todas as músicas até agora desse mod são mais good vibe, tá ligado? Não é good vibe, é que elas têm uma pegada mais relaxante, tá ligado? Não é good vibe, é que elas têm uma pegada mais relaxante, tá ligado? Não é good vibe, é que elas têm uma pegada mais relaxante. Tá muito legal isso aqui, velho. Tá muito da hora. Vamos lá. Ai, caralho. Eu acho que não é good vibe. Eu acho que não ia mais acontecer essa merda, velho. Cacete. Caralho, isso retrata bem o... Como que a cabeça do namorado tá perturbada, velho? Nossa, do nada, do nada esses sustos, velho. Vamos lá. Talvez vai acontecer de novo nesse trecho, né? Não, não aconteceu. Eu achava que ia acontecer de novo porque, né? Normalmente a cada duas batidas. Tamo bem, por enquanto. Ok. Mano, é muito foda como eles pegam um jogo próprio e transformam em algo completamente diferente, tá ligado? Eu acho muito foda a galera que faz esses mods. Esse aqui tá espetacular pra mim, velho. A questão das cutscenes, da qualidade gráfica, da história, até o momento eu acho que ele tá sendo um dos meus favoritos, se não meu favorito. A música, tá ligado? E ele nem tá finalizado ainda. Tem muita coisa ainda que vai vir pela frente. Acabou? Matamos? Só teve uma virada, velho. Me pegou muita surpresa de novo essa porra. Ok. Vamos ver o que vai acontecer agora, né? Será que vai ter uma cutscene final? Tomara que tenha. É, tem. Pelo menos tem, né? Porque normalmente depois da última música ele já corta pro menu. É meio anticlimático isso. Mas eu tenho certeza que eles vão resolver isso na versão final do game. Isso deve ser tudo. Você só tem que assinar alguns documentos, aí já pode sair. Por que ele tá puto? Hã? Peraí, eu posso sair? Sim, você pode sair. É por isso que a gente tá fazendo tudo isso, você lembra? Por causa que, tipo, sério? Certeza que não tem mais algo? Não que eu saiba. A não ser que você esqueça de mencionar algo? Não, não. Eu não esqueci de nada. É que, tipo, cara, eu fiquei aqui por mais de um mês. Depois de tudo que aconteceu, eu só... Bem, eu achava que isso seria todos os dias da minha vida agora. Eu entendo isso. Vários dos meus pacientes que ficaram por muito tempo tiveram um tempo difícil sobre a ideia de sair. É, então ele não tava em coma. Né? Ele tava consciente. Obviamente que ele ficou tanto tempo aí. Tanto que ele achou que ele não ia sair mais. Ficar preso assim numa sala de hospital por tanto tempo pode te fazer sentir que você nunca vai sair dela. Pode ser meio surreal quando vem a hora da alta. Não brinca. Bem, de qualquer jeito eu vou precisar que você preencha os documentos da alta antes que você sair. Beleza, me dá um segundo. Prontinho, você já está livre. Nossa, foi rápido, hein? Foi menos de um segundo. Se algum dos seus machucados te derem problema, tome algumas pílulas. Mas com moderão. O que? Moderão. O moderão é o que? Uma mãe gigante? Moder? Moderão? Piada bosta. Eu sei que é moderação, mas obviamente não tinha a Cicidrila e o A com o parente. Que é o tio, né? Sei lá. Foda-se. Mas eu entendo, né? A fonte internacional não tem pontuação. É basicamente no Brasil que tem essas pontuações. Entendi. E valeu, doutor. É... Cal. Doutor Charles Cal. É melhor do que sem pai, né? Charles Cal. Agora faz sentido. Tá zoando. Suspiro. Não, não tô brincando. E sim, eu já ouvi muito trocadilho. Mas o que você pode pensar? Charles Cal. Não, doutor. Obrigado por tudo. Não entendi o trocadilho. Eu posso ver que você põe muito coração em seu trabalho. Cora-tchau. Será que é isso? É um trocadilho com coração? Um heart? Sei lá. Talvez seja algo da tradução. Por isso que eu não tentei, né? Mas é um bom trocadilho. Cora-tchau. É. Acho que é isso mesmo. Desculpa. Essa foi horrível. Não, foi boa. Suspira. De boa, não ligo. Eu tô indo embora agora. Se troque, uma das enfermeiras vai cuidar de você. Laila disse que iria te deixar ficar com ela até você resolver as coisas. Então eu digo para ela quando você estiver pronto. Laila? Quem é Laila? Obrigado de novo por tudo, cara. O prazer é meu. Toma conta, boyfriend. A porta fecha. Ih, olha o demônio de novo. Sério? Põe muito coracal? Coração no seu trabalho? Essa é a melhor coisa que tu pensou? Alô? Tem alguém aí? Tem uma pessoa dentro desse corpo de carne? Dá para calar a boca, homem-limão? Que? Você que fica me ignorando todo dia, palhaço. O mínimo que você podia fazer é ser educado. E é monstro-limão, boyfriend. Não homem-limão. Adorei. O jeito que eles incorporaram esse demônio no jogo eu achei espetacular. Me lembra de coisas tipo, por exemplo, sei lá. Se eu for dar um exemplo aqui, o Splatterhouse. Não sei se vocês conhecem o Splatterhouse. É um jogo bem antigo de Mega Drive. E que teve um remake no Xbox 360, né? E no remake o protagonista é obrigado a usar uma máscara para não morrer. Ele ganha uns músculos, uns poderes e tal. E ele tem uma interação muito não amigável com a máscara, tá ligado? Tá me lembrando bastante isso. É uma parada um pouco mais humorística, assim. Mas é bem pesado quando você parar para pensar, tá ligado? Uma voz na sua cabeça que fica te enchendo o saco pra caralho. Eu tô achando foda. Achei foda como eles incorporaram isso. Bem inteligente. Esculpa, eu não tenho... Escuta, né? Esculpa é foda. Eu não tenho tempo pra isso. Você sabe as regras, eu também sei. Você, bunda de limão. Bunda de limão é foda. Quem que você vai chamar de bunda de limão? Vai espremer a bunda do cara. Não me incomoda. Eu, boyfriend, continuo vivendo minha vida. Viu? Simples. Mé. Eu juro por Deus. Como que eu aguentei isso aqui por tanto tempo? Quer dizer, você antes saía com aquela amiguinha sua? Cara, ela parecia deliciosa. Uh. É, parece que era isso que eu fazia mesmo, não é? É. Aí bate aquele chá de realidade, aí fode. Eu sinto falta dele. Acho que seria dela, né? Eu também, monstro. Eu também. De qualquer jeito, a gente devia ir agora. Puxa, eu tava começando a curtir nossa nova casa. E eu não quero ouvir um pio de você quando a gente sair dessa sala, ok? Uh. Beleza. Eu vou ficar quieto. Tá feliz, criança? Tô felizão. Ok. Ah, mano. Acabou, velho. Acabou a primeira semana. Puta merda. Primeira fase, né? Que eles chamam aqui. Caralho. Que bagulho genial, mano. Será que liberou a opção de freeplay? Ah, liberou. Então a opção libera depois que você termina todas, né? Muito foda isso, velho. Vamos ver a primeira tela de game over, no caso. Que eu fiquei muito curioso pra ver, tá ligado? Pena que não dá pra sair errando tudo, tá ligado? Mas, cara... Puta, que bagulho sensacional, velho. Eu só quero ver isso, que eu fiquei curioso, na real. O foda é que eu não posso me matar logo de cara. Ah, não. Eu posso sim. Eu posso apertar o R. Caralho. Mano, ele... Até a animação dele morrendo é diferente. Ele caindo no chão. E as bolinhas não param, né? De ficar em evidência, né? O Blue Bowser é foda. Tadinho das bolinhas do Boyfriend, né, velho? Puta, muito sensacional, velho. Bom, eu acho que até o presente momento, isso é tudo que a gente podia ver no mod, né? Agora que eu percebi, essa música tá lembrando muito o tema do Flow. Tá ligado? O Flow Podcast. Essas batidas, pelo menos, tá ligado? Daqui a pouco eu tô esperando um vocal falando This is the Flow. Tá muito parecido. Mas, enfim, muito foda, cara. Mano, sério, tô... Sem palavras, velho. Honestamente, eu acho que esse aqui se tornou o meu novo mod favorito aqui de Friday Night Funkin', tá ligado? Eu, honestamente, achei espetacular isso aqui. Novamente, não teve uma vibe tão pra baixo como o Everywhere Night Funkin', que é só vibe baixa, só vibe triste, tá ligado? Aqui teve umas pegadas de humor aqui e ali, tá ligado? Teve uma leveza no tom do bagulho, que por si só já é bem trágico, né? Porém, toda a apresentação desse game aqui é simplesmente fenomenal, tá ligado? Os gráficos, as cutscenes, as músicas, as retiradas e adições do jogo. O fato dele ter retirado o freeplay pra você poder jogar uma parada mais linear e entender o que, de fato, acontece na história. Cara, surreal, tá ligado? Quem fez esse mod aqui tá de parabéns, tá ligado? E a tradução também tá muito legal, então meus parabéns aí também pro responsável pela tradução. Achei espetacular e eu tô muito curioso pra ver aí os próximos episódios desse mod, que obviamente ainda tem muita história pela frente, tá ligado? Então, novamente, se você gostou desse mod, vai mostrar o apoio pros caras, tá bom? Os links estão aqui na descrição, tanto da tradução, quanto dos criadores do mod original. Então vai lá, dá um suporte pra eles e vamos aguardar pelos próximos episódios dessa novela bem triste, bem trágica. Dito isso, se você ainda não deixou o like nesse vídeo, aproveita essa última oportunidade aqui antes que a gente encerre essa porra aqui, porque, afinal de contas, aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre Friday Night Funkin' e esse mod foi simplesmente espetacular, tá ligado? Então eu espero muito que vocês tenham gostado também. Se inscreva no canal se você ainda não tá inscrito. Comenta embaixo o que você achou do vídeo e do mod e a gente se vê no próximo episódio, tá bom? Então, dito isso, um beijo pra todos vocês, falou, até mais, se cuidem e tchau!